Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Games Group com mais um gameplay pra vocês jogando Red Dead Redemption 2. Galera, não se esqueçam de curtir, favoritar, comentar e compartilhar. Se quiser falar com a gente lá, manda uma mensagem lá no Facebook, dá um follow no Twitter. E é isso aí. Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês onde vocês utilizam aquela pele de urso lendário, né? Eu tenho certeza absoluta, galera, que muita gente aí não tá sabendo o que fazer com essa pele de urso lendário, né? Eu, por exemplo, era uma delas, né? Eu peguei essa pele. Aliás, a missão que vocês vão precisar fazer é... A missão pra pegar essa pele, galera, é essa procurando por um ego ferido, né? O Rosé, que tá lá naquele primeiro acampamento que a gente fez, né? Inclusive, além de pegar a pele de urso lendário, você ainda consegue pegar a escova na qual você pode, tipo, dar um talento no seu cavalo, né? Muitos outros vídeos eu tava gravando e aí o meu cavalo tava reclamando que tava sujo pra cacete e eu não sabia onde tava a porra da escova. Então, assim, no começo dessa quest você vai conseguir essa escova. Você vai vender um cavalo e aí você vai comprar um outro cavalo e aí você já ganha uma escova pra poder escovar os cavalos aí quando eles estiverem meio sujão, né, cara? Lembrando também, galera, pra aqueles que gostam de fazer as coisas perfeitinhas, né? Aqueles perfeccionistas e tal, que gostam de fazer todos os objetivos das quests, você pode apertar o Options aqui, vir aqui em Progresso, certo? Você vai lá em História, vê o capítulo que você quer refazer a missão, né? Vê o que você errou aqui, apertando o quadrado ali pra ver o que você precisava fazer e não fez e você pode repetir a missão. Quando você repete a missão, assim que você termina, você aparece exatamente onde você estava antes, certo? O Rosé, galera, ele vai estar aqui no Mirante, né, que é aquele primeiro acampamento que vocês chegam após começar o segundo capítulo, né? Após vocês terminarem algumas quests por aqui, inclusive a quest que te leva lá pra Valentine, você vai voltar pra cá, o Rosé, ele vai estar aqui sentado, aqui, meio que chorando as pitangas, falando sobre o urso, né, que ele foi pra cima do urso e tal e tudo mais, e ele conta uma história triste, fala, e aí, vamos caçar? Nisso você vai caçar, certo? A missão você tem que ficar por lá, porque você vai lá, coloca uma isca e tal, e aí ele fala, mano, eu vou embora, eu já encontrei o bichão, não vou ficar aqui não, você vai ficar aqui ou você vai embora comigo? Você fala, mano, vou ficar nessa parada. Fica lá, mata o ursão, não é tão difícil, né, mata o ursão e aí pega a pele de urso lendário, né? Nesse mapa todo aqui, galera, existem vários animais lendários, né, o urso lendário, ele fica por aqui, certo? Quando você falar com o Rosé, como eu já expliquei e tal, você vai cavar o gato até aqui e vai matar o danadão. Só que depois que você mata ele, você fica, mano, com a porra da pele e não sabe onde utilizar. Aí que vem o esqueminha, cara, vocês vão precisar ir no armadilheiro. Armadilheiro, ele fica aqui, ó, vamos dizer assim, meio que diagonal à esquerda, pra baixo, né, cara? Ó, pá, 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 pá. Ó, bem aqui, ó, quase certinho. Esse cara aqui que vai trocar as peles, né, ele compra pele, compra animais. Vamos dar uma olhada lá que eu vou mostrar pra vocês. Esse camarada aqui, certo? Vamos trocar uma ideia com ele e vou mostrar tantas coisas que ele tem lá. Mano, ele tem uns bagulhos muito foda, cara. Esse daqui é o que você vai utilizar a pele de urso lendário, certo? Por enquanto, eu só vou conseguir fazer o capacete, se eu não me engano. Aliás, o capacete eu já fiz. Não, não fiz, não. Que a gente faz ao vivo, mano. Vamos lá. Vamos comprar esse chapéuzito aqui. 40 doletas e 3 peles de urso, né? Na verdade, eu já tenho as 3 peles de urso, porque quando você faz o scalp no danadão, se eu não me engano, a gente traz 5, né? Vamos comprar aqui. Beleza. Fechou. Já tenho ele pra utilizar se eu quiser. Então, se eu for lá no acampamento, eu posso colocar ele na minha cabeça e vai ficar só bom. Porém, aqui tem vários... Mano, tem muita, muita, muita vestimenta aqui, cara. Por exemplo, nós temos aqui o do cervo, né? Eu tinha falado pra vocês que existem vários animais lendários pelo mapa todo, né? Aqui, se eu não me engano, tem uma que você utiliza a pele do cervo lendário. Ó, colete de cervo lendário. Pele de cervo lendário. Você precisa encontrar ele no mapa, matar ele, scalpelar ele e trazer pra cá pra poder comprar as paradas, né? Então é isso aí, galera. Era basicamente pra explicar isso. Eu sei que muita gente tá perdido. Eu estava perdido nisso, né? E é mais uma dica bacana aí pra vocês. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ó, até equipei já, cara. Achei que precisava ir lá pra poder equipar. Mano, muito foda, né? Toma no cu. Eu achei da hora, velho. Depois eu vou ver se eu faço essa vestimenta toda. Porque eu achei muito louco, muito estiloso, né? Então é isso aí, galera. Não se esqueça, curtir, favoritar, comentar. Isso é um vídeo muito importante. Então compartilhem aí com a galera. É nóis. Um abraço e falou!